Queridos filhos e filhas, família evangelizar é preciso, os convido agora com toda a igreja A rezarmos a hora da misericórdia, esta hora onde nosso Senhor Jesus Cristo se deu, se entregou como um cordeiro imolado Para a nossa salvação, levando os nossos pecados ao madeiro Querido povo de Deus, convido você a transformar a sua intenção em prece Como você está hoje, hoje, neste horário, neste momento Queremos rezar por você, como igreja orante e intercessora Por isso, além de rezar durante esta hora da misericórdia, em particular no Terço das Santas Chagas Deixo aberto a possibilidade de você ligar 0 operadora 41, 3 2 2 1 60 60, dígito 1 E deixar a sua intenção para que rezemos hoje, amanhã e rezemos missas na sua intenção Vamos juntos, na hora da misericórdia, para o Terço das Santas Chagas Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Ó Jesus Divino Redentor Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Graça, misericórdia, meu Jesus Nos perigos presentes, cobrir-nos com vosso preciosíssimo sangue Eterno Pai, tende misericórdia de nós pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito Tende misericórdia de nós, vos suplicamos Amém Na hora da misericórdia, no terço das santas chagas, somos convidados a contemplar o primeiro mistério das santas chagas Jesus ressuscitado Jesus ressuscitado Aparece Aparece A Maria Madalena Na madrugada Jesus Tendo vencido a morte A pedra foi rolada A vitória Foi uma conquista Ó morte Onde está tua morte Vitorioso está Jesus E venha Maria Madalena Contemplemos Essas chagas Gloriosas de nosso Senhor No primeiro mistério Coloquemos como intenção A vitória que queremos Para aqueles que hoje São alcoolistas Senhor Ajudai os alcoolistas A vencerem Esse vício Tem nome? Tem alguém em particular que você gostaria de rezar? Na sua família Amigos Ou conhecidos? Nesta certeza Nas chagas Vitoriosas Gloriosas De Jesus Rezemos Eterno Pai Eu vos ofereço As santas chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar As de nossas almas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Na hora da misericórdia, no texto das santas chagas Contemplemos As chagas gloriosas De nosso Senhor Jesus Cristo Na ressurreição Jesus ressuscitado Caminha Com os discípulos de Maús Chega como um forasteiro E termina Como reconhecido O ressuscitado Enquanto caminhavam Ele lhes explicava A escritura E o coração ardia Pela palavra Que saia da boca De nosso Senhor Jesus Cristo Faça arder nosso coração Senhor Afervorai-nos Senhor Nas santas chagas gloriosas De nosso Senhor Jesus Cristo Coloquemos aqueles Que hoje Se encontram resistentes Aos sacramentos De modo particular A confissão A todos os sacramentos Eu me incluo Se inclua E rezemos Por aqueles Que estão mais resistentes A vida sacramental Na hora da misericórdia No terço Das santas chagas Gloriosas De nosso Senhor Rezemos Eterno Pai Eu vos ofereço As santas chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar As de nossas almas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Na hora da misericórdia No terço das santas chagas contemplemos a vitória do nosso Redentor nas suas santas chagas vitoriosas, glorificadas contemplemos Jesus que aparece aos discípulos, aos apóstolos e lhes diz a paz esteja convosco a paz esteja com você peça a paz interior agora tem algo que te inquieta Senhor, paz, serenidade incluamos também a paz no mundo a paz nas nações, cesse a guerra Senhor o conflito que a paz reine e impere as chagas gloriosas de nosso Senhor diante dos apóstolos a paz esteja convosco rezemos eterno Pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas pelos méritos de vossas santas chagas na hora da misericórdia Jesus, perdão e misericórdia no terço das santas chagas no terço das santas chagas coloquemos diante do Senhor nossas intenções mas o contemplemos Jesus ressuscitado nas chagas nas chagas gloriosas se apresenta Tomé e cura a incredulidade Jesus diz a Tomé estenda a tua mão e toque nas chagas nas santas chagas gloriosas como intenção Senhor aumentai a minha fé repita comigo Senhor aumentai a minha fé e pensemos em alguns nomes por quem gostaríamos de pedir e rezar aumente a fé Senhor na hora da misericórdia rezemos no terço das santas chagas o quarto mistério eterno Pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas nessa hora nesta hora da misericórdia no terço das santas chagas vamos juntos contemplar no quinto mistério Jesus envia os apóstolos em missão ide por todo mundo pregai o evangelho a todas as criaturas como intenção gostaria que você me ajudasse a rezar por todos os colaboradores da obra evangelizar é preciso todos os que nos ajudam a manter essa obra com as suas doações para que essa obra não pare porque o sonho é de Deus o mandato é de Jesus na hora da misericórdia rezemos o terço das santas chagas o quinto mistério eterno pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas estamos por terminar o terço da santas chagas no dia de hoje e eu convido você a mandar suas intenções nós nos comprometemos e digo eu os intercessores a levar o seu nome na missa levar o seu nome para a adoração com o Santíssimo e amanhã nesta hora da misericórdia no terço da santas chagas mas hoje agora ligue e coloque a sua intenção hoje não importa que você já o fez pedi e recebereis procurai e achareis batei e a porta vos será aberta 0 operadora 41 3221 6060 dígito 1 o que teu coração pede nós ajudaremos a interceder a Deus e nós vamos juntos terminar o terço da misericórdia eterno pai eterno pai eu vos ofereço às santas chagas de nosso senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas eterno pai eu vos ofereço às santas chagas de nosso senhor Jesus Cristo para curar às de nossas almas Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as nossas almas, amém Queridos filhos e filhas, ainda é hora da misericórdia Mas nós vamos para um rápido intervalo e voltamos Com aconselhamento, testemunho e a bênção das casas Voltamos já Voltamos já Amado povo de Deus, louvado seja o Senhor Nas suas santas chagas dolorosas e gloriosas e louvada seja a nossa Mãe Maria Santíssima Nós estamos numa novena e foi o que nos motivou a colocar a primeira fita vermelha das santas chagas Por suas santas chagas, por suas santas chagas, protegei-nos e curai-nos do câncer Existe um medo Existe um medo Em Jesus Cristo Eu estou com câncer, serei curado pelo tratamento, pela medicina, pela santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Deus nos dá força Deus nos dá força para enfrentarmos os medos e principalmente o medo do câncer Queridos filhos e filhos Queridos filhos e filhos Em Jeremias, a palavra de Deus nos diz Cura-me Javé Cura-me Javé E eu ficarei curado Salva-me E eu serei salvo Porque tu és o meu louvor Repito Cura-me Javé E ficarei curado Salva-me E serei salvo Porque tu és o meu louvor Palavra Do Senhor Graças A Deus Escute o testemunho Tua hora vai chegar Olá Padre Reginaldo A sua benção Eu sou Dorivaldo Silva Júnior Eu falo de Formosa do Oeste no Paraná E acompanho pela Parabólica Digital Em agosto do ano passado minha mãe ficou muito doente Ela teve depressão e síndrome do pânico Ela ficou, Padre, oito noites sem dormir Tive que me afastar do serviço para cuidar dela Em um certo momento, confesso que eu fiquei desesperado Mas foi nessa hora que me veio na mente aquela música Ó Santa Mãe Se acaso eu caí Não me deixe desistir Me ajude a levar a minha cruz Naquele momento Padre Eu recuperei minhas forças E graças a Deus Pelas Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo E aos tratamentos Hoje ele está totalmente curado Eu sou músico E foi através da música que recebi essa benção Muito obrigado Padre Reginaldo Que Deus Nosso Senhor Aparecida Ao qual somos devotos E abençoe sempre Evangelizar é preciso Toque sim no sacrifício Louvado seja Deus Louvado seja Deus Louvado seja Deus Ó Santa Mãe Se acaso eu cair Não me deixe desistir Me ajude A levar a minha cruz Queridos filhos e filhas Eu tenho uma partilha Maria Natália Não 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 é essa que eu quero Eu quero que você Eu tenho falado E programe a si mesmo Que você pode ser um representante Da obra evangelizar é preciso Levando os produtos exclusivos Basta você mandar um e-mail Vendas Arroba Adpr .com .br A loja virtual evangelizar é preciso É uma facilidade para você que quer reforçar a sua fé Ou presentear a quem você ama Livros, CDs, DVDs, artigos religiosos, camisetas, imagens, lembrancinhas Os produtos que evangelizam São uma excelente escolha Acesse Padre Reginaldo Mazotti .org.br Barra loja Muito mais do que produtos São sinais de amor Que nos aproximam de Deus Eu gostaria de Partilhar com você Padre Reginaldo Sua benção Tenho uma graça alcançada Minha amiga estava grávida E conversando com ela Disse-me que a criança ia nascer com complicações Pois havia feito um exame E foi detectado que os rins do bebê Estavam comprometidos com nódulos Rezei muito Pedi A graça Aconteceu Foi o nascimento do pequeno Miguel Todos sabem da dificuldade As Santas Chagas de Jesus Já começou a agir Na vida do Miguel Maria Natália de Teresina Piauí Louvado seja Deus Você pode Novenas Santa e Chagas Arroba Evangelizar É preciso .com.br Falo de novo Já vou para a novena Novena Das Santa e Chagas Novena Das Santa e Chagas Arroba Evangelizar É preciso .com.br Vamos rezar? Vamos Para O terceiro dia da novena Pela Santa e Chagas Protegei-nos e curai-nos do câncer Principalmente Tirai O medo O medo Por Tuas Santas e Chagas Suas Chagas gloriosas O Cristo Senhor Me proteja E me guarde Senhor Jesus Foste Foste elevado na cruz Para que por vossa Santa e Chagas Sejam curadas as de nossas almas Eu vos louvo e agradeço Pelo vosso ato redentor Carregaste em vosso próprio corpo Os meus pecados E de toda a humanidade Nas vossas Santa e Chagas Coloco minhas intenções Minhas preocupações Ansiedades E angústias Minhas enfermidades Físicas E psíquicas Meus sofrimentos Dores Alegrias Necessidades Em vossas Santa e Chagas Senhor Coloco Minha família Envolvei Senhor A mim Meus familiares Protegendo-nos Do mal Quais são suas dores Quais são seus sofrimentos Você rezou comigo Agora coloque-os Diante de Jesus Terceiro dia da novena Senhor Ao mostrar vossas Santa e Chagas gloriosas a Tomé E o mandando tocar em vosso lado aberto O curaste da incredulidade Eu vos peço Senhor Permita-me refugiar em vossas Santa e Chagas E por mérito desses sinais de vosso amor Curai a minha falta de fé Ó Jesus Pelos méritos de vossa paixão Morte e ressurreição Dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção Dispôs os objetos A foto Esses dias alguém na igreja chegou com o celular E abriu com a foto Vale, claro A fé move montanhas O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que a divina benção vos acompanhe Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos E que o seu poder age em toda parte Tudo que se encontra nessa casa Os que nela entram Os que dela saem Que Jesus Nas suas Santas Chagas Vos abençoe E vos preserve do mal Para que nenhuma desgraça Se aproxime de vós O Senhor vos abençoe E vos guarde Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós Que ele se compadeça de vós E vos dê a paz Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Evangelizar É preciso O Senhor vos abençoe Do Espírito Santo 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 Legenda Adriana Zanotto